Neste vídeo eu vou falar o seguinte, muita gente, muitas pessoas, mas muito mesmo, você nem imagina o quantas pessoas me abordam no meu dia a dia, perguntando como é que um negativado consegue um cartão de crédito ou um empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal é muito mais fácil conseguir pessoas negativadas, não me explica por que, mas é bem mais fácil, bem mais fácil. Já o cartão de crédito é um pouco mais difícil, mas tem algumas maneiras sim de ser aprovado no cartão de crédito. No empréstimo pessoal tem algumas modalidades que é, algumas empresas de empréstimo pessoal, aquelas lojinhas que ficam aí no seu bairro, elas emprestam a juros mega altíssimos, mas elas emprestam. Digamos, você vai pegar 500 reais, vai pagar com 1.000 em 5 parcelas, 5 de 250, ou seja, você vai pagar o dobro, porque se você conseguir pagar uma ou duas, ela já praticamente tirou o prejuízo dela. O que praticamente? Ah, mas ela pagou duas e deu 500. Não, espera aí, só que ela tem todos os custos, né, o custo da loja que ela, do pessoal que ela tem que pagar, enfim, ela tem todos os custos. Então, ela não ganhou os 500 reais, mas ela recuperou os 500, se por aventura, o que a pessoa pagar. Só que aí tem outros, que elas também cobram altíssimo, que um vai cobrindo o outro. Então, ele acaba emprestando. Isso existe e tem e eu posso afirmar que existe, tá bom? Bom, esse é o empréstimo pessoal e também o tal de empréstimo consignado. Esse mesmo é que existe. Você trabalha numa empresa, principalmente se for funcionário público, aí você consegue um empréstimo, inclusive, a partir de 1% ao mês, dependendo do seu banco que recebe o salário, né, a sua renda. Bom, agora sobre o cartão de crédito. O jeito de a pessoa ser aprovada no cartão de crédito sendo negativado, também tem lá os seus macetes e os seus refúgio, ok? Bom, a primeira coisa que você, para poder ser aprovado num cartão de crédito sendo negativado, é procurar um banco, agência física. Essa é uma das primeiras coisas. Porque na agência física, de repente, você tem um bom relacionamento e aí você consegue, de repente, tá? Isso aí é uma chance entre 1 para 100, bom? A outra chance é o seguinte, tem vários birôs de crédito e aí tem vários modelos de fazer análise de crédito, muito, tá? Não só tem apenas um modelo, um jeito de se fazer análise de crédito, tem vários jeitos de fazer análise de crédito. Então, como tem vários birôs e tem o ESR, tem instituição financeira que não vai ao ESR, tem alguns que não vai ao ESR, que não tem acesso ao ESR. Principalmente se for uma fintech, ou seja, que não tem uma autorização de ser funcionado como banco, mas sim como uma instituição de tecnologia financeiramente, tá bom? E as fintechs, a mais famosa é o Nubank. A DePen tem outras fintechs, mas a mais famosa é o Nubank. O Nubank ainda não é um banco, ele é uma fintech. Por isso que às vezes ele aprova bastante e quando ele aprova, aprova um limite baixo, porque ele não tem muitas informações daquela pessoa, ok? Bom, então esse é um do jeito que aí você ficou negativado no Serasa, mas não ficou no SPC Boa Vista, ou ficou no SPC Boa Vista e não ficou no Serasa. Isso é raro, mas tem essa chance. Então tem uma chance de 5 em 100. Entre 100 tem 5% que você pode ser aprovado no cartão de crédito, tá? A outra chance de ser aprovado no cartão de crédito é a negativação de apenas contas de consumo. É raro, mas tem algumas contas de consumo que levam a pessoa ao SPC Serasa, que é principalmente as contas de telefone. 90% das contas de telefone levam a pessoa para o popular nome sujo no SPC Serasa, ok? E são elas a Vivo, são elas a TIM. Eu acho que no Rio de Janeiro e São Paulo tem ainda a Nextel, porque não é em todos os estados que tem. Então principalmente a Nextel, Nextel mesmo vive, então nem se fala. A Oi, a antiga Oi, praticamente levava, mas às vezes sim, às vezes não, tá bom? Então depende de muita coisa. Não me perguntam, mas eu não sei porquê. Mas eu conheço pessoas que ficou devendo a Oi e a Oi não levou para o SPC. Bom, aí então galera, tem esse jeito. Por que as contas de consumo poderá aprovar o camarada? Porque as contas de consumo, elas só ficam paradas no Serasa ou no SPC. Ela não vai ao SR, tá bom? Aí quando o banco procurar, digamos assim, ah, eu fiquei, aquela pessoa ficou suja numa conta de consumo no Serasa, mas aquele banco foi visitar o Boa Vista e aí não estava lá no Boa Vista. Aí o banco foi lá no SR, chegou lá no SR, tá ok, o histórico tá bonito, lindo, lindo, lindo. Aí nesse caso, o banco vai aprovar, ok? Porque, como disse, as contas de consumo não vai ao SR. Contas de consumo para alguns estados, ela tem outros nomes, tá? Contas de consumo é energia, água, telefone e alguns outros estados, o gás. Porque tem gás igual Rio de Janeiro e São Paulo, o gás é canalizado. Rio de Janeiro, São Paulo e, se não me engano, Niterói, a cidade do estado do Rio de Janeiro, o gás é canalizado, ele vem pela tubulação na rua, igual o tubo de água, normal, e chega nas casas, então é canalizado, e aí vem a conta do gás, tá bom? Então, isso são contas de consumo, não vai até o SR. E a outra maneira é o mesmo que eu falei lá do empréstimo, tá? Que é o cartão de crédito consignado. Você trabalha numa empresa, a empresa tem convênio com o banco aí, só que é descontado em folha, tá bom? Então, tem essas maneiras da pessoa ter um empréstimo pessoal, e o empréstimo pessoal também tem o tal de fiador, só que fiador difícil, ninguém quer ser mais fiador hoje em dia, tá? A não ser que a pessoa cobra um valor, tem gente que cobra, tem uma profissão de fiador, a pessoa cobra para ser fiador do outro, tá? Mas isso é muito difícil, raro, ok? Isso é um em mil, consegue. Bom, aí tem, como eu falei, do consignado, tanto do empréstimo pessoal, quanto do cartão de crédito. Então, nessa modalidade, você consegue um cartão de crédito para quem está negativado. Ou é conta de consumo, ou pode ser também, como eu já falei, ficou devendo um banco, mas você só ficou no Boa Vista ou no Serasa, e aquela fintech que você pediu não vai ao ESR, porque ela não tem acesso ao ESR, aí você poderá ser aprovado no cartão de crédito, tá bom? Então, galera, resumindo, poderá ser sim o negativado de cartão de crédito, mas isso é muito difícil, é resumindo, em miúdos, cada 100, 2 ou 3, no máximo, consegue um cartão de crédito. Espero ter ajudado vocês aí, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e... Fui.